A Patrícia Costa, que todo dia nos informa sobre a meteorologia, foi conversar com quem tem olhar e sensibilidade bem treinado para entender essas surpresas que vêm do céu. Veja a reportagem. Dia amanhece em Itaiaém, no litoral sul de São Paulo. E já faz algumas horas que os pescadores estão em alto mar. Este cenário como ambiente de trabalho parece um privilégio, mas também pode ser arriscado quando há mudanças bruscas no tempo. Desde aquela barra branca embaixo, começou a escurecer a parte de cima, você sabe que vem coisa ruim. É vento forte com chuva. Esta é uma roda de pescadores, muitos com mais de 30 anos de experiência. E de tanto observar o clima, até parece conversa de meteorologista. O Noreste é o vento de terra, né? Vem quente ele. Está claro, igual aqui, começa a esquentar, faz aquele calor, a tarde com certeza já é chuva, vento. Duas, seis mariposas, fica rodando no barco assim, senão que vai vir trovoada. A experiência dos pescadores mostra que uma simples caminhada na praia pode revelar sinais de mudanças no tempo. O que a gente pode sentir ao caminhar? Ao caminhar você percebe que a areia vai apofar, porque ela mesmo molhada, ela tem uma consistência mais dura no dia a dia. E quando vai mudar o tempo, ela fica fofa. Isso significa que virá uma forte frente fria. Em Mogi das Cruzes, o importante cinturão verde da região metropolitana de São Paulo, o agricultor Luiz também está sempre de olho no céu. Por exemplo, hoje, com esse tempo, à tarde, geralmente vem uma pancada de chuva, às vezes acompanhada de granizo, né? Isso é preocupante. O pedreiro Lessi é outro que aprendeu a observar o tempo. Ele toca a areia e dá logo a previsão. Pegou a areia já, você sente que a areia está runda, mesmo ela está seca, né? E rapidinho começa a chover. Aí começa a chover. Ele também sente um calor diferente, pouco antes de um temporal. Mesmo tendo frio, você sente aquele calor subindo, né? E a terra, eu acho, tipo uma água evaporando, né? Aí pode ter certeza que é chuva. Com certeza. Chove no mesmo dia. Ou no mesmo dia ou mais tarde, né? Quase todos esses sinais têm explicação científica. A atmosfera, como um todo, ela fica mais quente momentos antes da chegada de uma frente fria. E esse calor, ele é sentido não só na terra, mas também nos primeiros níveis atmosféricos. São dias, assim, de sols mais esperados pelos produtores de hortaliças. É que a chuva atrapalha o plantio, a colheita, e também prejudica a qualidade das plantas. Esta, por exemplo, foi atacada por um fungo, por causa do excesso de umidade. Em 30 anos, seu Luiz aprendeu a decifrar os sinais da natureza. Ele sabe até a diferença entre uma chuva provocada pelo calor e pela frente fria. E também percebe, com antecedência, a chegada de uma geada. Mesmo com o sol, você sente frio. Isso já é um indício que, no dia seguinte, de manhã, vai estar com a geada. Você ter a formação da geada, você tem que ter céu claro. Durante a noite, sem essa nebulosidade, você vai ter uma maior perda radioativa. Ou seja, a temperatura vai cair mais rapidamente, fazendo com que tenha a geada devido às baixas temperaturas. Luiz aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô. Mas isso não quer dizer que ele parou no tempo. Ouve rádio, vê na televisão, vê a previsão da internet, e você fica precavido com isso. A tecnologia deixa mais precisa a previsão do tempo. Mas é bom não duvidar da sabedoria de profissionais, como o seu Leci. Já tentei avisar. Vai chover e às vezes a pessoa não acredita, né? Passado às vezes de duas horas, três horas, começa a chover. Aí perde tudo. Aí perde tudo. E agora vamos falar da crise política no norte da África. Um avião militar foi derrubado pelos... E agora vamos falar da crise política no norte da África.